Olá meus amores, hoje a vovó está trazendo para vocês essa receitinha de sabonete de erva doce. Gente, olha que sabonete lindo e é muito cheiroso e hidratante. Então se vocês já estão gostando dessa receitinha, já vai deixando o seu joinha e bora lá para a receita? Para dar início a nossa receita de hoje, nós vamos precisar de 2 IPs glicerinado, 200 gramas de açúcar, que eu já vou colocando aqui, 700 ml de chá de erva doce, eu peguei 700 ml de água, 5 sachezinhos de chá de erva doce, fervi, fiz o chá e agora eu vou usar na nossa receita. Agora vamos ligar o fogo para dissolver o IP por completo. Vou dar uma paradinha no vídeo e quando tiver todo dissolvido, eu volto com vocês. Bom, agora que já dissolvemos o nosso glicerinado por completo, nós vamos colocar 3 colheres de óleo corporal. Mas eu vou usar esse óleo de girassol aqui, mas vocês podem usar óleo paixão, pode ser óleo de amêndoa, óleo de rícino, qualquer óleo que seja bom para a pele. Agora vamos colocar 100 ml de álcool de cereais, de preferência, tá gente? Se você não tiver álcool de cereais, pode usar o de mercado, mas dê sempre preferência ao de cereais. 100 ml, colocando e mexendo. Agora eu vou colocar um corante verde. Cosmético, tá gente? Ou aquele para bolo, não pode ser o xadrez não. Agora eu vou colocar aqui 3 colheres de glicerina bidestilada. Se você não tiver a comprada, você pode usar a caseira também. Lembrando gente, eu esqueci de dizer para vocês que eu apaguei o fogo antes de colocar o álcool, tá bom? É porque eu liguei a câmera, mas eu já tinha apagado o fogo. Então, coloquem o álcool somente depois que apagar o fogo, tá bom gente? Muito importante isso aí. Agora que eu já coloquei os ingredientes, já apaguei o fogo, eu vou deixar o nosso sabonete esfriar por mais ou menos 15 minutos para baixar essa temperatura, tá bom? Vou dar uma paradinha no vídeo e depois eu já volto com vocês para a gente terminar a nossa receita. Já volto com as forminhas, tudo arrumadinho aqui, tá bom? Então até daqui a pouquinho. Bom, amores, estamos de volta. Já deixei aqui o nosso sabonete paradinho para poder descansar e não ficar muito quente na hora de colocar nas vasilhas. Agora eu vou colocar uma essência de erva doce, tá? Vou colocar uma, duas, três, quatro. Vou colocar quatro tampinhas porque eu sou dessas, eu gosto de bem perfumado. Agora eu vou mexer bem para misturar e vou colocar duas colheres de bicarbonato, colocando e mexendo. Bom, amores, agora que eu já misturei bem o bicarbonato, está totalmente dissolvido. Tenho certeza de ter dissolvido bem. É bom ter essas colherzinhas assim porque você vai lá no fundo e não levanta muita espuma, tá bom? Agora nós vamos colocar nas nossas forminhas. Colocar e borrifar o álcool para poder não ficar com espuma. Então vamos lá. E aí Música Bom, amores, agora é só dar aquela borrifadinha de álcool E deixar endurecer Vou deixar ele endurecer e quando ele estiver pronto eu volto pra gente ver o resultado Até daqui a pouco mais Bom, amores, estamos de volta com o nosso sabonete super cheiroso de erva doce Estirado as forminhas Olha que coisa linda Gente, que perfume maravilhoso Muito bom mesmo Algumas pessoas me perguntam onde eu comprei essas forminhas Gente, essas forminhas aqui eu comprei numa loja aqui de Manaus chamada Bemol Essas aqui eu comprei na Wish, tá? Apesar de eu não indicar muito vocês comprarem na Wish Porque eu já comprei lá e não chegou Essas aqui chegaram Foi a única compra que eu fiz lá e chegou, tá bom, gente? E essa aqui eu tenho uma amiga que mora em São Paulo Em Porto Ferreira Ela mora perto da fábrica E ela mandou pra mim de presente, tá bom? Bom, amores, então Bom, é isso Essa é a nossa receitinha de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Ela está maravilhosa Muito, muito boa Muito cheiroso Esse sabonete está super hidratante Glicerinado E, gente, o perfume Vocês não têm noção do perfume que tá esse sabonete Então é isso, amores Eu espero que vocês tenham gostado Curte, comenta Compartilha essa receitinha nas suas redes sociais Não esquece, gente Se fizer Deixa aqui nos comentários, tá bom? O que vocês acharam Então é isso Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Beijo, gente Tchau 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 Tchau